Fala gente bonito! Tudo bem aí? Vamos falar um pouquinho de YouTube? Seguinte, eu não sei se você sabe, mas existe dois tipos de canal no YouTube. A gente pode ter um canal no YouTube que é um canal normal, um canal que você criou ali o seu Gmail e foi postando vídeos e você pode transformar esse canal num canal de marca. Não é o objetivo desse vídeo explicar sobre o canal de marca, isso eu vou falar num outro vídeo. Mas o que eu vou dizer aqui e que pode ajudar muita gente que trabalha com o YouTube, tem um ajudante, por exemplo, um editor de vídeos ou alguém para ajudar a publicar os vídeos, a fazer a descrição. Alguém que pode trabalhar com você para fazer o teu canal crescer. Ao invés de fornecer a sua senha do Gmail ou a sua senha do e-mail do canal, para essa pessoa te ajudar, você pode colocar essa pessoa com o e-mail dela como um ajudante do seu canal. E isso é muito útil e, aliás, eu recomendo que você faça isso se você está trabalhando aqui com o YouTube. Por quê? Porque não é legal ter as senhas espalhadas por aí. Eu mesma já fiz, já cometi esse erro e acho que é um erro. Acho que eu posso falar para vocês do que eu já fiz errado para que ninguém passe pelo que eu passei. Então, seguinte, como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que a gente faz para colocar uma pessoa para te ajudar a gerenciar o YouTube. Lembra? Se o teu canal for um canal de marca, aí é de uma outra forma que você vai colocar um ajudante. Mas, normalmente, quem está começando ainda não transformou o canal num canal de marca. Vem comigo, então, para a telinha do computador. Então, para adicionar um ajudante no canal, o que a gente tem que fazer? A gente entra no YouTube, vou entrar na aba do YouTube. Aqui, vou clicar no meu canalzinho aqui, na minha pessoa. E vou acessar YouTube Studio. Aqui dentro do YouTube Studio, eu vou aqui embaixo em configurações. E dentro das configurações, eu vou em permissão. E aí, aqui, eu coloco as pessoas que eu quero convidar para cuidar do meu canal. Então, eu vou colocar audiovisual 2. Aí, eu posso selecionar o tipo de acesso. Eu quero dar o acesso de administrador. E está escrito aqui, pode adicionar e remover outros usuários, além de editar tudo. Não pode excluir o canal. E editor, pode editar tudo. Não pode adicionar ou remover outros usuários, excluir vídeos ou canal, nem celebrar contatos. E pode colocar como espectador ou ainda espectador limitado. Vou colocar como editor. Beleza? E aí, vou colocar também a... Ok? Então, olha só. Eu tenho essas pessoas aqui, que elas ainda não aceitaram o convite. Certo? E aí, eu vou salvar. E para a pessoa aceitar o convite? Então, eu tenho um convite aqui no meu e-mail, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse convite aqui, o Dudu me mandou para eu acessar o canal dele. E onde é que estava esse convite? Estava na minha caixa de spam. E aí, o que eu fiz? Eu aceitei o convite. Então, agora eu sou administradora do canal do Criativo, que é o Dudu. Só que aí, como é que eu faço para ver? Como é que eu faço para gerenciar o canal do Dudu? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui e vou entrar no YouTube de novo, tá? Para mostrar. Se eu vier aqui, eu vou colocar em alternar contas. O que vai aparecer? Vai aparecer outras contas que eu tenho, ó. Da Dani, que eu sou administradora. Só que a Dani tem um canal de marca. No caso, para eu ser administradora desse canal como ajudante, não precisa ser um canal de marca. Eu só tenho a permissão para adicionar o canal. Então, esse canal que eu tenho permissão, ele não aparece aqui porque ele não é um canal de marca. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá no YouTube Studio, de novo. E aí, eu venho aqui na minha fotinho. E aí, sim, vai aparecer o quê? Os canais que eu tenho possibilidade de acessar porque me deram permissão. Ó, o Kate Moni, o canal do Vicenzo e o canal do Dudu, da Like Marketing, que acabou de me dar essa permissão. Então, as meninas que precisam acessar o meu canal agora, elas vão ter que entrar no YouTube Studio, clicar na fotinho e daí vão encontrar os canais das quais elas são administradoras. Valeu? E aí, galera? Espero que seja útil e lembrando, novamente, cuidado com o compartilhamento de senhas. É melhor você utilizar ferramentas que permitam colocar os seus ajudantes, colocar as pessoas que vão trabalhar com você no seu projeto direto com o e-mail dela e senha dela. Assim, você sabe tudo que está acontecendo. Espero que o tutorial seja muito útil aí no seu negócio. E a cada 15 dias a gente tem um tutorial novo por aqui. Então, te inscreve no canal e aciona essa cinetinha bendita para encontrar comigo duas vezes por semana, toda segunda e toda quinta. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí